Muito além do Google, é a Biblioteca Florestan Fernandes junto com você. Olá, comunidade acadêmica! Neste vídeo, apresentaremos um oceano de possibilidades para vocês navegarem nas fontes de informação especializadas em acesso aberto e acesso restrito, ou seja, aquelas que a CAPES ou a USP pagam para utilizarmos. Vamos lá? A recuperação da informação é um processo fundamental quando o objetivo é aprendizagem, pesquisa, especialização ou ampliação do conhecimento. Diariamente, o volume de informações cresce exponencialmente. Nesse oceano de possibilidades, conhecer as fontes de informação especializadas auxilia na seleção e avaliação da procedência das fontes. Para uma pesquisa de qualidade, a criação de uma rotina de busca nas fontes de informação especializadas permite que estudantes se apoderem do conhecimento como agentes ativos no processo de aprendizagem, que docentes se atualizem constantemente para a mediação de estudantes, que pesquisadores e pesquisadoras obtenham conhecimento qualificado para suas pesquisas. Apresentaremos a seguir diversas fontes de informação especializadas de acesso aberto. Tem como missão agregar os resultados de pesquisa de acesso aberto, de repositórios e periódicos, com a maior coleção estruturada de pesquisa aberta, em textos completos. É um diretório oficial de repositórios acadêmicos de acesso aberto. Dispõe de formulários que permitem localizar repositórios por país, área do conhecimento, idioma, tipo de fonte. É um diretório que hospeda periódicos de acesso aberto, avaliados pelos pares. Com o lema, Construindo a Paz na Mente de Homens e Mulheres, a Unesco desenvolveu uma biblioteca digital pública, de recursos educacionais abertos. É um diretório que também segue o lema da Unesco, e oferece acesso gratuito a um subconjunto do International Standard Serial Number e SSN, permitindo acesso rápido a periódicos, séries monográficas, anais de conferências e repositórios acadêmicos. Elaborado pela EBSCO, inclui curadoria e indexação rigorosas de periódicos de acesso aberto, com uma coleção crescente, em torno de 600 títulos globais ativos. É um portal de revistas científicas em ciências humanas e sociais, com acesso aberto a uma coleção de revistas, livros, anais de congresso, com variados recursos de buscas. Amparado na filosofia do acesso aberto, desde 1997, publica artigos de revistas sem custos para quem acessa o seu conteúdo. Está entre os maiores exemplos de acesso aberto no mundo. Publica mais de 1.400 títulos de diversos países parceiros. Red de revistas científicas de América Latina e el Caribe, España e Portugal, Redalic. Nasceu em 2002, com o objetivo de construir um sistema de informação científica, composto pelos principais periódicos de todas as áreas do conhecimento, editados na América Latina. Publica mais de 1.470 títulos de 26 países, em acesso aberto. Portal de revistas USP. É a biblioteca digital das revistas publicadas na Universidade de São Paulo. Contribui para que mais de 200 títulos sejam disponibilizados, sem custo, para a comunidade científica. E seus valores voltados para a luta do acesso aberto garantem que a comunidade acadêmica possa consultar a literatura atual e retrospectiva, de forma rápida e segura. Directory of Open Access Books. DOA. É um diretório que provê acesso a mais de 28 mil livros acadêmicos, em vários idiomas, inclusive em português. Citas Latinoamericanas em Ciências Sociais e Humanidades. Classe. Oferece cerca de 350 mil registros bibliográficos de artigos, resenhas de livros, revisões, e outros documentos da área de Ciências Sociais e Humanidades, publicados na América Latina e Caribe. Apresentaremos a seguir as fontes de informação de acesso restrito, ou seja, pagas. Web of Science. WASS. É a base de dados que fornece acesso às mais relevantes revistas do mundo. Ela é reconhecida por oferecer dados das citações aos artigos indexados, gerando o fator de impacto das revistas científicas. A CAPES garante o acesso a ela. Acesse na rede da USP, ou via VPN, ou ainda com seu login na Comunidade Acadêmica Federada. Está entre os maiores bancos de dados, de resumos e citações da literatura revisada por pares. Indexa revistas científicas, livros, anais e resumos de congressos e outras publicações de interesse nas áreas de Ciência, Tecnologia, Medicina, Ciências Sociais, Artes e Humanidades. Além disso, permite a análise de métricas de citação por autoria, sendo responsável pelo índice H, que mostra o impacto dos autores e autoras na comunidade científica. É uma base de dados internacional, multidisciplinar, que contém textos completos de artigos de periódicos, livros, folhetos e outras fontes como manuscritos, cartas, histórias orais e imagens. Apresentamos uma amostra do Oceano de possibilidades que a comunidade acadêmica tem para se manter informada, com o que há de mais atual e relevante para seus estudos e pesquisas. Depois dessas dicas, certamente sua navegação será mais segura, sem riscos de se afogar no Oceano de informações. Consulte a biblioteca para conhecer outras fontes de informação especializadas. Assista aos outros vídeos da série, muito além do Google. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma